Tem muita gente em busca de skins coloridas, skins japonesa, skins chinesa ou até mesmo skin de anime. Então pensando com isso tudo, eu junto com a K-Drop decidiu fazer um vídeo pra vocês mostrando as 20 melhores skins do Counter Strike 2 com esses temas aí, bem coloridas, japonesas, animes, muitas outras coisas. Se caso você gostar desse vídeo, deixa um like, porque se esse vídeo bateu um bom feedback aí com vocês comentando, principalmente, comenta aí rapaziada, tanto você que é homem, mulher, tem a galera que curte mais esse tipo de skin também, anime, né? É mais a mulherada, a mulherada gosta de skins animes e comenta aí galera, o que vocês acham? A skin chinesa, tem as skins pras meninas aí, também não só meninas né pessoal, a skin de anime atinge todos os públicos, né? E eu particularmente acho algumas que sim, bem fenomenal, que uma das que eu vou mostrar aqui nos vídeos. Então eu decidi selecionar pra vocês as 20 melhores skins, vamos lá começar então com o principal motivo, né? As skins de anime de verdade. A primeira skin que eu vou mostrar pra vocês aqui, essa AUG, basicamente, a Kihabara, é uma skin muito bonita, tá? Ela tem uns detalhes azul, umas escritas em japonesa, mas basicamente é uma skin de anime muito popular, só que extremamente cara. Eu decidi colocar ela só porque ela é anime claramente, mas não se preocupe com o preço dessa daqui, achando que vai ter só skin caras, porque eu decidi selecionar as skins baratas também. Essa aqui é só uma demonstração pra vocês, mesmo sendo cara, eu decidi colocar nessa lista porque é uma skin muito bonita. Como um fã de anime, você provavelmente já sabe disso, mas apenas por precaução, o nome das skins se refere ao distrito de Akihabara, em Tóquio, que é cheio de lojas de animes, mangás e eletrônicos, locais e atrações. Olha só pra vocês verem, isso é uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabiam. Pensando na galera aí, as skins baratas, né, que o pessoal procura, é a primeira skin que eu vou mostrar pra vocês, é a M4A4 Temacal. Essa é uma skin, cara, muito bonita mesmo. E ela, cara, entendeu o que falar? Ela é 100% anime, certo? Muito bonita mesmo, todos os detalhes. A Temacal retrata um agente de CT com cabelo rosa vibrante, que contrasta com o fundo com a Akihabara Sept. É basicamente uma combinação, tá, da Akihabara. Então vocês podem estar observando. De valor também, nossa, não preciso nem falar, né? Essa skin dê teoria bem visivelmente em floats mais alto, mas por sorte é bem mais barata. Temacal significa resistir em japonês. E é o que está escrito no livro, na grande escrita roxa e rosa em cima da mão do personagem. Isso é muito importante. O valor dela se consiste em 10 dólares, até mesmo 175 aí. Mas vocês vão estar vendo tudo em real aí, né? A terceira skin é a Player 2. Uma skin muito fantástica, né? Ela me lembra muito aquele jogo do Pac-Man. É a skin, tipo, daquele bonequinho lá azul, cara. Eu acho muito fantástico e ela está em torno de 15 a 110 dólares. É uma skin que, sendo bem sincero, muito bonita, tá? E você pode estar encontrando essas skins, pessoal, lá no K-Drop. O K-Drop, você abre as caixas, né? E tem muita chance de dropar, principalmente, essa Player 2. Uma skin muito conhecida no K-Drop. Que? 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 É isso realmente a gente está em torno de Counter-Strike 2? Deixa eu mostrar você onde ganhar alguns de tudo. Ah? Ah? Ah! 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 Bom, dando sequência aqui às skins de anime, a gente vai para a 4ª posição da Mac 10 Sakaka. Cara, essa Mac 10 é extremamente barato. Ela pode ser encontrada de 0,25 centavos em dólar até 1,20 dólares. Está desconfortável sobre o olhar desses olhos vermelhos? Sakaku significa ilusão. Então, talvez, seja só a sua imaginação. Basicamente, um tema, né? Com inventário japonês, chinês. E o mais legal dessa skin é que quando você atira com ela, os olhos dessa skin ficam mais avermelhados. Porque ela já tem um olho meio que de ilusão vermelho. E quando você atira com essa skin, fica mais vermelho ainda. E você pode encontrar essa skin por esse valor aí, ó. De... Ou até mesmo 3 dólares a menos, se for Star Trek. Bom, a 5ª skin, basicamente, é a Kiss Love. Ela está se encontrando hoje pela faixa de 2 dólares. De 3 dólares até 12. Mas o valor mais correto aí, precificadamente, na Steam é esse valor aí que vocês estão vendo. Olhos de novo. Mas com uma vibe diferente. Combinando com os tons de roxo, com detalhes brancos, é azul claro. Essa skin de Salve the World. É memorável e fácil de combinar com outras skins rosas de CS2. Cara, e eu não preciso nem falar muita coisa sobre essa 12. Pra quem curte 12 e pra quem curte anime, vale muito a pena ter essa 12. Agora uma skin de Galear, né, pessoal. Galear é uma das skins que ultimamente está sendo mais jogadas indo contra o Strike. Inclusive, eu tenho planos de trazer um vídeo aí, mostrando as melhores skins para Galear. Se caso, se tiver interesse. Galear Kami. Ela pode ser encontrada de 3 dólares a 3.60. Ou o valor que vocês estão vendo aí na tela. Fãs de mangá. Essa é pra vocês. O design da Galear AR, Kami, é feito inteiramente de páginas de mangá. Note que nas flutuações mais altas, a skin é praticamente preta e o mangá fica mal reconhecível. Então, pegue uma nova de fábrica se puder. Não são caras. Realmente. Na sétima posição, a gente encontra a Five in Seven Kami. É uma das skins também, tá, pessoal? Que combina bastante com a skin acima. Porque é uma coleção Kami, né? Ela pode ser encontrada por 1 dólar. E, cara, eu achei super linda esse tipo de skins. E vou correndo adquirir uma nova pra mim. Porque vale muito a pena, porque tá muito bonita essa skin. Eu achei fantástica. Comenta aí sua opinião. E ela pode ser encontrada por 1 dólar, mano. Então, compra nova de fábrica, porque tá baratinha. Se você quiser fazer uma combinação da Galear Kami junto com a Five in Seven Kami, vale muito a pena, tá? E é isso. Dando sequência, a gente encontrou a WP Onitage na posição 8. Essa é uma WP um pouco mais cara. Ela pode ter encontrado ao preço esse valor aqui. Essas skins mais caras eu não vou precificar, porque ela tem um preço bem instável. O texto dessa skin diz tudo. Enfrente seus demônios. O design mostra um samurai enfrentando um Oni. Um demônio do folclore japonês. Um estilo de ilustração tradicional dessa skin. Junto com um cano emiras roxo. E fazem uma adição a única a qualquer inventário. Vale muito a pena essa skin, porque ela é muito bonita. E como vocês já perceberam aí, ela é uma skin que tá enfrentando um demônio, né, mano? Não sei por que ela é tão cara assim, mas essa é a realidade. É a frase de todos. Enfrente seus demônios e não tenha medo. Jesus é o caminho. Jesus te ama, irmão. Em nona posição, a gente encontra a Glock 18. Um Brawl Rabbit. Um Brawl Rabbit foi adicionado ao jogo em 2023. Não por coincidência. 2023 foi o ano do coelho no Zódico Chinês. Essa coleção é delineada pelo estilo visual da skin. Incluindo o estilo de arte tradicional e o uso de imagens chinesas como templos, montanhas e flores. Você pode encontrar essa skin por 0.27, até mesmo 2 dólares. Ou até mesmo encontrar na loja twitch.tv.dnxsgo1. Lá eu faço lives, você assiste as lives, junta pontos e troca por skins dentro do Counter Strike, tá bom? Twitch.tv.dnxsgo1 vem ser feliz e ganhar skins totalmente graça, apenas assistindo as lives. Agora chegamos na décima posição, MP9 Montefuge. Essa skin é uma skin muito bonita. Voltamos ao Japão com essa skin. O design mostra o Montefuge, o pico mais alto e o vulcão ativo no Japão. Durante o amanhecer, o sol vermelho também simboliza o país. O Japão é conhecido como a terra do sol nascente. E o círculo vermelho em sua bandeira representa o sol. Seria difícil achar uma skin mais japonesa. Essa é a realidade. Em décima primeira posição, a gente encontra a M4A4 Dragon King. Uma skin pode ser encontrada por 8 dólares até 34. Não preciso nem falar muito, né? Dragon King se retrata de um dragão vermelho no estilo tradicional de arte chinesa. Como um fundo azul que contrasta bem com os elementos brancos e vermelhos. O texto para essa skin lê uma arma digna do rei macaco. O que é provavelmente uma referência ao Suan Wang Kong. O deus trapaceiros da mitologia chinesa. Curou esse credo, tá repreendido, pai. Aqui é só Jesus Cristo e amém. É isso, mano. Cê é louco. Que da ideia. Décima segunda posição, a gente encontra a Desert Eagle Sunset Storm. Essa é uma skin cara, mas é uma skin que relata as skins chinesas, né? O padrão vermelho nessa skin é para representar um mar tempestuoso. Você notará um rosto na empulhadeira se olhar direito. Existem duas skins Sunset Storm para a Desert Eagle no jogo. Sunset Storm mostrada aqui. A Sunset Storm, pode ver aqui, é quase a mesma coisa, mas não tem o rosto na empulhadeira. Caso esteja se perguntando. Basicamente não tem nenhum significado nessa skin. Basicamente é só mesmo um negócio que significa dois. Não tem nada de especial não. Só o preço que é bem salvado, tá meu parceiro? 270 dólares a 350. Na décima terceira posição, a gente fica Galiar Crimson Tsunami. Vamos continuar com o tema de tempestade marítimas. Crimson Tsunami relata e retrata ondas altas desenhadas no estilo tradicional japonês com uma paleta de cor morna e o fundo vermelho. Podendo ser encontrado de dois a três dólares aí, com o valor na tela aí pra vocês. Mas é uma skin bem diferente no estilo japonês. Agora essa skin aqui, na décima quarta posição, a Mac 10 Allure. Uma skin bem barata, de 40 centavos de dólares até dois dólares. Aqui está outra skin inspirada na arte tradicional japonesa. Dessa vez com um design mais complexo. Ela apresenta um pixel coin, ondas e flores, todas fazendo referência à cultura japonesa. E o mais importante, uma mulher em vestido verde e barra malva. Na verdade, ela é um izu-oni, uma vampira do mar, do folclore japonês. Essas vampiros atraem as vítimas com sua beleza, apenas para atacá-las e drenar o seu sangue. Tá arrepreendido. Basicamente, vamos pra décima quinta posição, Desert Eagle Kumisho Dragon. Desert Eagle Kumisho Dragon. Bem diferente a pronúncia dessa skin. Está com o preço aí que na tela está aparecendo pra vocês. Kimusha é um termo que descreve o chefe de uma gangue na Yakuza. É os ornamentos dessas skins lembram as imagens usadas em tatuagens da Yakuza. Numa versão mais discreta, Kimusha é um dragão, pode não ser muito distinta. Mas pelo menos é relativamente acessível para uma skin de desert Eagle Classic Kilt. Mano, é uma skin de dragão, mas sinceramente nem gosto muito. Décima sexta posição, a gente fica nova, uma 12 Koi, podendo ser encontrada até 2 dólares aí. Escamas são um padrão comum usado em designers japoneses. E as escamas nesse design são super japonesas. Pertence a um peixe Koi, também conhecido como uma carpa japonesa. A combinação agradável de vermelho claro, off-white e preto vai bem com a maior parte dos inventários. Muito bonita, né? E eu nem sabia disso não, mas ela faz referência ao peixe Koi. Isso é muito legal, né? Dando sequência, uma skin que ficou polêmica aí no Counter Strike 2, a WP Duality. Que basicamente foi lançada uma skin, outra WP, só que aí deu conflito de direitos autorais. A Valve teve que substituir de todo mundo a skin de WP para essa Duality. E essa Duality é o seguinte, de dragões e peixes a cobra. A Duality retrata duas cobras, uma em cada lado do rifle, numa escolha inesperada. O criador decidiu fazer um lado vermelho e o outro dourado. Tá aí, pessoal, pra vocês. Eu gosto muito dessa skin, principalmente pelo preço. Você pode encontrar ela bem mais barata do que outras, né? E é isso. Agora, pra 18ª posição, a gente fica com a M4A4 Neonoiar. A skin Neonoiar são imediatamente reconhecíveis. Com o seu estilo de quadrinhos e combinações de rosa, branco e azul. O design da M4, tratado por personagens femininos, usada uma katana em suas costas. Adicionada um elemento japonês à skin. Pra 19ª posição, a gente fica com a Glock 18, Bullet Queen. Bullet Queen combina com dois tipos de ilustração. A personagem feminina, na empolhadura, é realista. Mas está cercada de balas rabisco com olhos e sorrisos. Notará que existe uma grande faixa de preço para essa skin. Nova de fábrica é 10 vezes mais caras que com cicatrizes de batalha. Pelo fato de mostrar todos os detalhes mais visíveis, né? Agora, chegamos na 20ª posição, que é a Glock 18 VULG. Custando aí esse valor que vocês estão vendo na tela. Olhos novamente. Dessa vez, em estilo pop art. Esse design usa uma paleta de cores de rosas e azuis. Criando uma aparência moderna e o estilo desenhado à mão dos olhos dos personagens. Funciona bem com inventários com temas de anime. Aliás, fica incrível com o adesivo rolo com cicatrizes de batalha. Colocando em qualquer lugar no cano. Bom, pessoal. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as 20 skins japonesas. Cara, deu trabalho demais. Eu estou morrendo de dor de cabeça pela luz aqui na tela. Então, eu acredito que vale muito a pena você deixar o like, se inscrever aqui no canal. E acompanhar os próximos vídeos daqui do canal. Bom, grande abraço. Fui. Valeu. Falou. Até a próxima. E não esquece de se inscrever, mano.